vou começar outro vídeo aqui que o primeiro foi interrompido né eu tô aqui no rancho velho oeste já é um e meia mais ou menos aqui tô no recanto das sabiá já colocamos um bocado de ração já comeram já comeram a ração as sabiá e agora vou fazer outro vídeo que Vera ligou agora pra mim aí atrapalhou mas nós já vamos aqui nós estamos aqui no recanto das sabiá e foi eu já limpei as abobeiras ali ó na casa de mato que eu já limpei hoje olha os capim junto ali ó aqui onde as sabiá toma água bota essa água aqui e ali onde elas comem ração primeiro andar e segundo aqui ó a bananeira é bonita hein aqui ó a bananeira grande tá nascendo um filhotezinho aqui ó a bananeira é grande e tá nascendo um filhotezinho aqui ó ali a gente já pode mudar futuramente eu vou mostrar o fogãozinho agora o fogão não é uma é uma a futura churrasqueira eu vou mostrar a futura churrasqueira ali eu vou mostrar aqui ó que beleza de tomate ó eita beleza que tomate bonita menino sem agrotóxico sem adubo sem instrumento natural aqui ó aí beleza deixa eu mostrar agora quem sabe o que ó a base deixa eu deixar a cachorrinha aí pra eu vou que ela vai ser filmada aí pronto ontem fez primeiro o fogão aí colocou a pia e agora já botou a pedra aqui pra em cima da bancada pra cortar a carne e essa estrutura aqui é uma parte da churrasqueira que ontem tá fazendo falta colocar aqui a grelha em cima que é o lugar de botar o carvão aqui vai ter uma gavetinha tem esse isopor né bem legal parece com aquela churrasqueira japonesa aqui ó menino agora chegamos umas sete horas e agora nós vamos embora então já fez reboco já fez a estrutura da churrasqueira aos poucos tá dando forma aqui o rancho velho oeste e agora pronto ali a nossa querida serra talhada e agora nós vamos embora já tá tarde e aí eita tem que guardar tem que guardar as ferramentas o carrinho de mão as linchadas mandar um alô para delícias simples da cidinha nós fizemos um rebocuzinho aqui também e aí não vamos embora passei a talhada vamos dar uma abraçada para vocês todos vamos dar um abraçada para João da fábrica e Dona Dina da Nova Bonjaví Serra Talhada terminar aqui com a imagem do Rancho Velho Oeste aos poucos tá dando forma daqui a pouco nós já estamos criando nossas galinhazinhas aqui no Rancho Velho Oeste um abraço a todos e não esquece de dar o like se inscreve se inscreve e dá o like que nem diz meu amigo Zezinho tchau